Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Como vão todos? Espero que estejam todos bem. Hoje estou voltando com mais um vídeo aqui no canal Oráculo da Bruxinha. Para quem não me conhece, sou a Maria Eduarda Pascoal, sou autora de livros de realismo mágico, tenho três publicados e eu também faço leituras, consultas no Baralho Cigano, o Lenormand, e estudo outros tipos de oráculos também. Vocês podem me chamar de Duda, de Madu, de Bruxinha, de Maria Eduarda, sejam todos muito bem-vindos. E se você ainda não é inscrito ou inscrita neste canal, convido você a se inscrever, ativar as notificações, curtir, comentar, compartilhar o vídeo, porque assim você ajuda o YouTube a entregar os vídeos aqui da nossa egrégora para outros usuários. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a este canal. Hoje eu trago um vídeo diferente para vocês, que é a respeito de conselhos para o seu momento. É um vídeo mais curtinho, eu vou tirar menos cartas, mas eu espero que através das cartas eu possa dar para você um direcionamento, um conselho para o seu momento, alguma coisa que você precisa saber, que você precisa levar em consideração, de que modo você pode atuar na sua realidade, né, para trazer mais conforto, mais realização, mais tranquilidade para a sua vida, tá bem? Então, na situação aqui de número 1, nós temos a Estrela de Davi, com o baralho da Cigana Zaira Kalim. Situação de número 2, a Folha, com o baralho da Cigana do Leque. Situação de número 3, a nossa Ágata Rosa, com o baralho da Cigana Esmeralda. Ok, pessoal? Então, se você quiser mentalizar algum assunto da sua vida, que você precisa de mais direcionamento, mais aconselhamento, você pode mentalizar. Ou se você quiser deixar, né, a espiritualidade te guiar, você sempre se conecta com a sua espiritualidade antes e faz a sua escolha. E pode sim escolher mais de uma opção, tá bom? Fiquem à vontade. Então, vamos lá, vou começar com a situação de número 1. Ok, pessoal? Então, vamos lá, os conselhos para o seu momento. Eu vou me colocando aqui como um canal de luz, pedindo a orientação dos mentores, amparadores e guias de cura, que eu seja instruída adequadamente para passar esses conselhos para quem escolheu a opção da Estrela de Davi. Vamos lá. Você que está assistindo esse vídeo, se ainda não é inscrito ou inscrita neste canal, aproveita e se inscreve, ative as notificações, curta, comenta, compartilha. E se você está buscando uma consulta particular, direcionada para a sua energia, se você gosta do meu trabalho, você pode me mandar mensagem nesse número que eu disponibilizo nos vídeos. Os links que levam vocês direto para a conversa, seja no WhatsApp ou no Telegram, estão na descrição. Então, você acessa a descrição aqui do vídeo. Clica no link, vai abrir a conversa, você me chama, que eu explico para você como é que funciona. Então, eu vou colocar cinco cartas para os nossos conselhos aqui. Vamos lá. Três em cima, dois embaixo. Então, quem escolheu a Estrela de Davi, você está sendo chamado ou chamada a agir. Você está sendo chamado ou chamada para dar um impulso, para ter um ímpeto, uma força de vontade maior na sua vida. Eu acredito que vocês já sejam, tá? Pessoas bem determinadas, com bastante força de vontade, pessoas bem guerreiras mesmo. Mas talvez o que esteja te faltando seja um impulso mais criativo, um impulso com mais imaginação, né? Que possa colocar você numa rota de mais realização pessoal e superação, tá? A carta do cavaleiro aqui é o que me traz essa informação do impulso, né? Da vontade de agir. Quem escolheu a Estrela de Davi tem alguma energia dentro de você que está em ebulição. Está fervendo aí dentro de você. Só que pode ser que você não esteja conseguindo entender muito bem que energia que é essa e para onde que você deve ser impulsionado, né? Ou impulsionada. Aqui seria mais uma direção de você inovar, né? Fazer alguma coisa que você não fez ainda. a respeito de alguma área, algum aspecto da sua vida. Se você mentalizou alguma coisa, é justamente a respeito disso que você deve inovar. Você tem que fazer um movimento que você ainda não fez. Você tem que arriscar fazer um movimento que você ainda não fez. Alguns de vocês podem saber que movimento que é esse. Inclusive, podem estar talvez um pouco amedrontados, né? Sem saber muito bem se vai dar certo. Será que é isso mesmo que eu tenho que fazer? Mas e aí? E se não der certo? Como é que eu reverto essa situação? No caso aqui, os mentores estão falando que vai dar certo. Tá? Na verdade, é exatamente isso que está te faltando. É esse impulso, esse movimento que vai levar você para uma superação. Tem algum bloqueio, algum obstáculo no seu caminho? Alguma pendência, algum problema, né? Que você precisa superar, né? Os mentores falam aqui que você precisa superar isso justamente para uma nova abertura de caminhos. Tem novos caminhos para você além da montanha. Só que aí você só passa da montanha, você só passa para o outro lado se você usar a sua imaginação, sua criatividade para dar um impulso, fazer um movimento que você ainda não fez. Referente a algum aspecto da sua vida aí. É alguma coisa que vai te dar um... Como se fosse um foguete, assim, né? Vai fazer você ser catapultado ou catapultada para o outro lado. Tá? Então, a chave aqui, a questão é fazer uma coisa que você ainda não fez. Que você já pode saber o que é ou não. Se você ainda não sabe, o oito de paus aqui nessa carta da montanha fala que essa energia em ebulição dentro de você vai ser a responsável por te dar muitos insights. É como se nas próximas duas semanas você fosse começar a ter muitas ideias, muitos pensamentos, né? Alguns aqui, inclusive, podem acabar tendo um pouco de insônia de tantos pensamentos e insights que vocês vão ter. Só que assim, usa essa energia para o movimento, né? Não adianta nada você, o universo, entregar para você todas essas ideias, todos esses insights e esses sinais e você não fazer nada com eles. Tá bom? Então, use isso, né? Movimente, faça. Tá? Então, pode ficar sossegada ou sossegada porque a ideia vem. Ah, ela com certeza vai vir e não é uma só, são muitas, né? É uma sobrecarga de insights porque essa energia que está em ebulição em você é muito forte, é muito grande. E muitos de vocês estão retendo, né? Estão restringindo um pouco essa energia porque, justamente, porque não estão tendo a imaginação, a criatividade devida para utilizar essa energia, né? Para um movimento, ok? Mas vocês vão usar sim, os mentores estão falando aqui que vai dar certo, tá bem? Essa carta aqui, que é a carta da aliança, né? São as parcerias de vida. Eu gosto muito desse as de pausa aqui porque fala de um início muito promissor, um início com muita energia de criação na sua vida. Então, você veja, né? O impulso, você é catapultado, os insights, as ideias e o início de algo vantajoso e muito benéfico para você. Aqui pode ser um projeto profissional, pode ser um empreendimento. Aqui também pode estar voltado para questões afetivas. Você, de repente, se arriscando, falando com uma pessoa que você nunca falou antes, mas que sempre ficava martelando na sua cabeça. Você visita um lugar que você nunca visitou antes. Você dá uma chance para um grupo de amigos que você nunca deu antes. E lá naquele grupo de amigos você encontra uma pessoa que chama a sua atenção, tá? É como se você realmente... Aqui, na verdade, você precisa ir na direção contrária do que você costuma fazer. Porque muitos de vocês, por mais que sejam pessoas determinadas, vocês podem estar numa zona de conforto, tá? Então, é como se você precisasse ir numa direção contrária mesmo e fazer tudo aquilo que você ainda não fez, tá? Essa carta aqui, como direcionamento, como conselho para o seu momento, fala justamente de você se associar às pessoas. Você precisa de bons aliados nesse momento da sua vida. E a espiritualidade vai enviar, né? A fonte criadora vai enviar na sua direção esses bons aliados. Só que você tem que estar receptivo ou receptiva para se associar, fazer um elo com essas pessoas, ok? O impulso é seu, o impulso é individual, mas nesse percurso você vai fazer uma parceria com algumas pessoas aí, ou com alguém, tá? E vai dar início a uma coisa benéfica, vantajosa, com bastante energia criativa aí, né? É alguma peripécia aí que você vai fazer para algum projeto. Você vai criar alguma coisa. É alguma coisa que parte de você, exatamente. É uma coisa que parte de você, mas tem nesse percurso, tem aí algumas pessoas que vão servir de apoio, de suporte para você e vice-versa, tá? E aqui, né, finalizando os seus direcionamentos, os seus conselhos, a carta dos caminhos, ela casa direitinho com a carta do cavaleiro, que é aquele tal do movimento que você nunca fez. Abra um novo caminho, estabeleça uma nova rota para você. Aqui não necessariamente que precisa de um planejamento super elaborado, tá, pessoal? Basta que você atenda a essa energia em ebulição que está em você. Você atendendo a essa energia em ebulição, você... O caminho, a direção, né? A direção certa será mostrada a você, tá? Então, aqui tem uma direção certa que você vai poder seguir. Essa direção, ela vai trazer um pouco mais de linearidade para a sua vida, um pouco mais de progresso. Progresso barra linearidade, né? Uma coisa mais contínua, uma coisa mais constante, tá bom? E falando em contínuo e constante, essa carta aqui dos peixes traz para o seu caminho, tá falando, que virá para o seu caminho, aqui é mais uma previsão, tá? Que virá para o seu caminho recursos. Os recursos necessários para você dar conta dessa nova direção, para você dar conta desse impulso, né? Desse movimento de impulso que vai te colocar do outro lado da montanha. Aqui, inclusive, tem uns morrinhos, né? Umas montanhas. Então, mostra realmente que tem alguma coisa separando você daquilo que é seu por direito. Só que essa coisa que está separando você do que é seu por direito, os mentores falam, não, ele ou ela consegue superar isso, né? É chegado o momento de superar, né? Esse bloqueio, essa barreira aí. E aí, no caso, do outro lado da montanha, né? Nesse caminho aí, tem muitos recursos, né? Tem muita prosperidade, tem muita fluidez, tem muita abundância para você, ok? Essa carta dos peixes, como direcionamento e conselho, fala muito de você se entregar para o fluxo do universo. Se entregue para o fluxo, né? Dê um voto de confiança para o universo, dê um voto de confiança para a fonte criadora, porque todas as suas necessidades serão manifestadas, ok? Mas, para você também colaborar com o fluxo, o próprio fluxo do universo está impulsionando, você está estimulando você a dar um start, um impulso aí, um salto na sua vida, né? De você fazer um movimento que, teoricamente, você estava relutando fazer, né? Alguns aqui estão relutando fazer esse movimento e outros ainda não o conhecem, mas vão conhecer através dos pensamentos, ideias, insights aqui que vão chegar para vocês durante as próximas semanas. Tá certo, pessoal? O rei de ouros nessa carta aqui, dos peixes, fala que isso é um arquétipo que você está para ativar na sua vida. Ou seja, é o toque de Midas, né? É aquela habilidade de fazer prosperar, gerar riqueza, né? Em tudo aquilo que você tocar, em tudo aquilo que você se envolver. Esse é um arquétipo seu, só que ainda talvez você não esteja a par, né? Não esteja alinhado com esse arquétipo, mas é seu, tá? É o arquétipo da riqueza e do sucesso. Tá bom, pessoal? Então, direcionamentos foram dados, conselhos foram dados. Espero que tenha feito sentido para vocês. Desejo a todos tudo de bom. Muito amor, muita luz nos caminhos de todos. Até o próximo vídeo. Beijos da bruxinha e op-tchau! Situação de número 2. Conselhos para o seu momento. Vou deixar aqui do lado. Vamos ver, então, né, pessoal? Quais são as cartas que vão sair aí para vocês? O que a espiritualidade vai indicar, né? Você pode ter mentalizado alguma coisa ou não? Você pode ter certeza que as mensagens aqui, os sinais serão valiosos para você. Se você ainda não é inscrito ou inscrita neste canal, já aproveita e se inscreve. Ative as notificações, curta, comenta, compartilha. E se você está buscando uma consulta particular, direcionada para a sua energia, se você gosta do meu trabalho, você pode me mandar mensagem nesse número que eu disponibilizo nos vídeos. Os links que levam vocês direto para a conversa estão na descrição, seja por WhatsApp ou por Telegram. Então, você acessa a descrição, clica no link, vai abrir a conversa e você me chama que eu explico para você como é que funciona. Carta da Cegunha. Ah, entendi. Carta da Montanha. Saiu essa carta também, tiragem de número 1. Aqui está bem voltado para a paciência, 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 paciência. Esse é o principal direcionamento, conselho aqui. Para você. Ah, agora eu entendi. Por que os mentores estão falando que você precisa ter paciência aqui com relação a essa situação ou o seu momento atual? Porque é passageiro. As dificuldades, os desafios que você está vivenciando agora são passageiras e esse ciclo vai mudar. É um ciclo, né? Então, tem uma etapa, tem um começo, um meio e um fim. Aqui, essa tiragem, ela está voltada para a não-ação. Enquanto a primeira está voltada para a ação, para o impulso, aqui está voltada para a espera. Aguarde. Aguarde o momento, calma, paciência, resiliência, porque é passageiro e... E vamos lá, peraí. Vamos por partes, né? Então, essa carta da cegunha aqui, né, pessoal? É a carta que mostra para mim, mostra para vocês, no caso, que tem alguma coisa na sua vida sendo gestada. Só que isso que está sendo gestado é do ponto de vista energético e espiritual. É como se o momento atual que você está vivendo, durante uns dois, três meses, mais ou menos, é um momento de você aguardar, de você esperar isso ser gestado. De você esperar isso amadurecer. Então, tenha aí de fundo para você toda uma preparação, toda uma gestação espiritual e energética acontecendo no teu campo de energia, no teu campo vibratório. O seu e de algumas outras pessoas. Tá? Então, assim, todos os seus movimentos, há uns... Aqui tem um e sete. Então, assim, muitos de vocês estão há sete meses semeando alguma coisa, tentando fazer um movimento, uma mudança na vida de vocês. Bacana, legal, vai dar certo. Você está fazendo... Você fez o movimento certo há uns sete meses atrás. Você fez o movimento certo. Tá? Só que esse movimento certo, ele tem um período de maturação. Ele tem um período de gestação. Que nem a gestação mesmo, né? Do ser humano, que dura nove meses, né? Em média. E... Então, assim, é realmente um processo longo. Isso que você deseja realizar na sua vida, as mudanças que você gostaria de implementar, o que você gostaria de alcançar, requer paciência. Porque o universo fala aqui pra gente que está sendo preparada alguma coisa até melhor do que você imaginava. Quem escolheu a folha pode estar num momento ansioso, às vezes querendo aí atropelar o próprio ciclo, só que por que o universo está te barrando? É o próprio universo que está barrando você. Porque o que está vindo pra você é melhor. É melhor do que o que você gostaria, que você estava imaginando, que você estava planejando pra você, né? Então, aqui, eu gosto de falar essa frase, né? Que é assim, dê um voto de confiança pro universo. Porque o que está vindo pra você é melhor do que a tendência daquilo que você imaginou. Tá bem? Então, ó, o conselho aqui é aguarde, espere a gestação. O que você pode gestar em você nesse momento é também você fortalecer, né? Fortalecer o teu campo de energia, fortalecer o teu campo espiritual. Como que se fortalece o campo espiritual? Com oração. Oração, mentalização, meditação, paz, né? Você mantendo aí uma energia de paz e equilíbrio em volta de você, não ser violento ou violenta com você mesmo, né? Porque às vezes a gente acaba sendo violento com nós mesmos, né? No sentido de que você quer a qualquer custo, você quer fazer a qualquer custo, você tem essa força de vontade e essa determinação em você. Só que às vezes a sua ação ela pode te trazer muitos prejuízos, aí às vezes você adoece por conta disso, por conta da ação, né? De querer passar por cima do momento certo, tá? Então, é o que você pode fazer, né? O principal direcionamento, o conselho aqui é fortalecer teu campo espiritual e energético pra você se preparar pra quando isso for dado à luz na sua vida. É uma mudança que a cegonha ela sopra ventos de mudança justamente porque ela traz surpresas e coisas inesperadas, né? Só que tem a ver com alguma coisa que você já semeou, sim. Pra maioria de vocês é isso justamente porque você tá ansioso ou ansiosa que isso aconteça. Você está ansioso ou ansiosa que a sua vida mude, que a sua vida, né, coloque você no topo da montanha. Você vai chegar no topo da montanha, né? Você vai alcançar o teu lugar de direito aqui. E essa carta é a carta da paciência, persistência, perseverança e resiliência, tá? Aqui, no caso, a perseverança é mais no sentido de aguardar, de esperar, né? Persevere na esperança, isso. Persevere na esperança, persevere na esperança, espere, tá? Nesse momento de espera, de hiato, entre aspas, que eu falei que dura mais ou menos uns dois meses, durante esses dois meses você vai estar num momento, ó, de muita imaginação, de muitos insights e pensamentos, tá? Então, uma das coisas que você pode agir, no caso, e agir sem provocar nada, no caso, é através do seu campo das ideias, né? Do seu campo da imaginação. Então, assim, você imaginar, você começar a ter novos insights e pensamentos, também vai ajudar o universo a gestar isso daqui pra você, gestar esse ciclo aqui pra você, né? Justamente porque a tua imaginação, aquilo que você pensa, aquilo que você tem como ideia, o teu campo mental, ele reverbera, ele influencia no cosmos, ele influencia na fonte criadora. Então, uma das maneiras que você pode colaborar, assim, com todo esse processo é imaginando. Imagine, no sentido assim, imagine como você gostaria que as coisas fossem. Imagine como você quer estar daqui dois meses. Pense, crie possibilidades mentais, de ideias e pensamentos, né? Você pode, inclusive, escrever essas ideias, esses pensamentos, esses insights, essas frases, algumas pessoas vão começar a receber frases de efeito aí, através dos sussurros, né? Da fonte criadora pra você, dos seus mentores pra você. Vocês são pessoas muito habilidosas, muito capacitadas, vocês são inteligentes, né? Então, a sua imaginação e você trazendo, né? Fazendo uma teia imaginativa, criativa pra você, você também fortalece, colabora com essa gestação, esse ciclo aqui que o universo tá preparando pra você, tá? Carta dos Lírios é a carta do equilíbrio emocional, então, ó, olha que bacana, né? Aqui saiu a rainha de copas, o que traz a gente já pra um campo também das emoções e não só do mental, por quê? Porque as suas emoções também são responsáveis pelo seu bem-estar ou pelo seu mal-estar, né? As suas emoções também são responsáveis por aquilo que você vai receber ou deixar de receber, né? Porque as suas emoções vibram, seus sentimentos vibram, vibram energia, então, a carta dos Lírios como direcionamento conselho pra você nesse momento é equilibre suas emoções, equilibre seus sentimentos, tá? Precisa colocar os seus sentimentos num lugar de paz, de tranquilidade, ou seja, não se envolver em dramas, não se envolver em medos, não se envolver em discussões, mas sim você se resguardar, cuidar bastante da tua energia pra que ela não te cause problemas ou aflições, tá? Aqui tá sendo direcionado que você saia da vibração das aflições, como que se sai da vibração das aflições? Confiando no universo, confiando em você, confiando em Deus, confiando no divino Espírito Santo, rei de espadas é uma autoridade no plano espiritual que cuida de você, por ser de espadas é Arcanjo Miguel, Arcanjo Miguel, Arcanjo Rafael, Arcanjo Gabriel, tá? É um arcanjo que tá sondando seu campo de energia e tá recebendo seus impulsos, suas vibrações, suas orações, tá? Então, na linha de baixo, aquilo que eu falei, né? Os mentores falam que isso é passageiro, assim, esse momento de espera, né? É um ciclo passageiro e faz parte justamente desse processo todo. Então, cabe a você aguardar, esperar, não se movimentar, não decidir nada, não escolher nada agora, mas sim fazer aquilo que eu falei, use a tua imaginação, sua criatividade, porque assim você fornece conteúdo, né? Também pro universo te ajudar na medida daquilo que você merece e que o universo também quer pra você, né? Porque lembra que eu falei que vai ser melhor do que você imaginava? então, é essa situação aqui, é essa questão. Você tá pra passar por um grande período de transformação, quem escolheu a folha, vocês vão fazer uma espécie de corte com o passado aqui, muito em breve, vocês vão ver que vai acontecer uma verdadeira revolução na tua vida, no teu caminho, ok? Então, por isso que você também não precisa fazer nada agora, porque você vai precisar acumular força e energia pra usar depois, tá? Quando você precisar se adaptar ao novo que tá chegando, a renovação cíclica que tá chegando na sua vida, tá? E essa carta aqui, aí sim, depois dessa renovação cíclica, que eu dei um período mais ou menos de uns dois meses pra você esperar, pra você aguardar, a carta do urso aqui configura a tua força, configura você já preparado ou preparada, maduro ou madura o suficiente para agir, pra fazer acontecer, pra lidar daí com esse presente, essa surpresa, essa oportunidade inesperada que chega com a carta da cegonha após o período de maturação, né? De espera. Tá? Aí sim, aqui é você, aqui é o direcionamento, né? Na verdade, é o universo mostrando pra você que a sua espera e a sua paciência valerão a pena, porque você estará devidamente fortalecido ou fortalecida para lidar com a renovação cíclica, com os presentes, com o topo da montanha em que você vai chegar. Tem uma escalada até lá? Tem, por isso que aqui tá falando de força, tá? Mas você vai entrar numa vibração, você vai entrar num momento de vida, como a gente tá falando pro seu momento atual, o seu momento atual de espera, mas o próximo momento daqui dois meses será um momento de mais ação, né? De você começar a reunir, organizar melhor os seus próximos passos e utilizar em seu benefício, em sua vantagem, toda força, toda energia, todo poder que o universo vai fornecer pra você. Gente, então, era isso que eu tinha pra quem escolheu a folha. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha ficado tudo claro pra vocês. Tem bastante coisa pra vocês digerirem agora. Salvem esse vídeo, quem escolheu a folha, e escute pelo menos uma vez por semana pra você ver como algumas fichas vão começando a cair e também pode ser que ajude, colabore com esse negócio dos insights, das ideias, da imaginação que eu falei aqui do oito de paus, tá bom? Desejo a todos tudo de bom, muito amor, muito à luz, até o próximo vídeo, beijos da bruxinha e op tchau! Terceira opção, nossa Ágata Rosa. Vamos ver então conselhos para o seu momento atual, o que que os mentores vão trazer aí de direcionamento, né, de aconselhamento pra você que escolheu essa opção. Eu vou me colocando aqui como canal de luz, pedindo a orientação dos mentores, amparadores e guias de cura do oráculo da bruxinha. Convido você a se inscrever neste canal, caso eu ainda não seja inscrito ou inscrita, curta, comenta, compartilhe o vídeo e se você está buscando uma consulta particular direcionada para a sua energia, se você gosta do meu trabalho, você pode me mandar mensagem nesse número que eu disponibilizo nos vídeos, os links que levam vocês direto para a conversa, seja no WhatsApp ou no Telegram, estão na descrição. Então, você acessa a descrição desse vídeo, clica no link, vai abrir a conversa e você me chama que eu explico pra você como é que funciona. Lírios, lua, cegonha, peixes e o navio. Ok. Essa tiragem aqui, ela é um meio termo entre a primeira e a segunda. a estrela de Davi e a folha, tá? Então, aqui, a gente começa com o seguinte, o primeiro conselho pra você, pro seu momento atual, é o equilíbrio. O primeiro conselho se refere muito a questões emocionais na sua vida, mentais e emocionais, porque uma coisa tá ligada com a outra, né? Seus pensamentos estimulam seus sentimentos e seus sentimentos estimulam seus pensamentos. Então, né? É um campo vibratório mental e emocional. No caso aqui, pede o equilíbrio, pede a paz, pede que você cuide bastante do seu campo dos sentimentos, porque você precisa estar numa vibração de calmaria. É uma vibração quase como se fosse aquela vibração da meditação, dos seus estados meditativos. Só que, no caso, os mentores falam que você precisa estar nessa vibração constantemente daqui pra frente. Então, é... É como se os mentores falassem assim, saia da roda viva. Saia da roda viva do tempo, né? Saia dessa... dessa vibração vida louca, urbana, né? Do vamos ver, do dar conta de tudo, da rapidez, né? Do produzir, 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 produzir. Saia disso um pouco, se acalme e traga mais equilíbrio e mais linearidade pra sua vida. Porque se você ficar nessa roda viva, né? De trabalho, trabalho, família, casa, casa, estudo, né? Aquilo que faz parte da alma humana. Mas, no caso aqui, você precisa dessa tranquilidade, dessa leveza pra você começar a gestar alguma coisa nova na sua vida. mas eu já chego nessa informação. A primeira aqui é acalme seus sentimentos, acalme seus pensamentos, se possível, estabeleça aquela energia do estado meditativo constantemente, né? Aquele estado meio alfa, né? Que a gente fala, meio alfa, assim. Não é pra você sair da realidade, mas é pra você equilibrar o alfa com essa roda viva que eu citei aí, tá? O rei de espadas aqui nessa carta, aqui tá sendo, na verdade, estimulado que você comece a acumular alguns argumentos na sua vida. Argumentos pra sua própria vida, argumentos daquilo que você quer fazer, argumentos daquilo que você sente que é certo para você. Então, é como se você precisasse sentar diante do espelho e começar a argumentar, discutir, entre aspas, com você mesmo a respeito do que que você sente que é certo e que é a sua verdade daqui pra frente, tá? Você vai reunir esses argumentos, você vai acumular esses argumentos justamente pra depois você usá-los com outras pessoas, né? Pessoas que sejam no seu trabalho, pessoas no seu ambiente familiar, porque pode ser que você seja um pouco contrariado ou contrariada daqui pra frente, justamente porque você vai começar a inaugurar uma vibração diferente na tua vida, uma energia diferente. E pessoas que não estão nessa vibração, nessa energia, podem estranhar isso em você e querer te contrariar, querer te tirar do teu eixo, tá? E não por crueldade, não, mas é só pelo fato de que a pessoa não vai estar na mesma vibração, na mesma energia que você. Entendeu? Então, por isso que você precisa estar muito convicto ou convicta do que você quer pra sua vida daqui em diante, do tipo de energia, do tipo de vida, dinâmica de vida que você quer levar para não se deixar influenciar pelos argumentos das outras pessoas, tá? E por que que precisam ser os seus argumentos? Porque os seus argumentos, as suas ideias e as suas verdades são baseadas, precisarão ser baseadas na sua intuição. Precisarão ser baseadas naquilo que você sente que o plano extrafísico, o plano espiritual está enviando pra você. Porque você vai começar, aqui os mentores falam, que você vai começar a receber mais sinais da espiritualidade na sua vida, no seu caminho. Você vai começar a perceber isso. E isso pode parecer uma coisa muito simples e boba, mas faz toda a diferença. Quando você começa a perceber os sinais e os direcionamentos da espiritualidade na sua vida, você não é mais a mesma pessoa. você começa a usar os seus poderes espirituais, você começa a usar os seus poderes psíquicos e intuitivos e isso muda toda a sua vida, muda toda a sua dinâmica de vida. Por isso que aqui fala que pode ser que tem algumas pessoas que, ué, mas você está tão diferente, o que é isso agora? O que é esse papo? O que são essas coisas que você está falando, que você está fazendo? E você pode, às vezes, se sentir um pouco julgado, né? Ou acuado por conta disso. E isso pode acabar assim, trazendo um pouco de problemas para os seus planos, porque as outras pessoas não estão na mesma vibração que você, tá? Então, você... Aqui a carta da lua fala justamente que os seus argumentos, a sua verdade e as suas certezas de vida precisam ser totalmente baseados na sua intuição e na sua conexão espiritual. Aqui a carta da lua fala que quem escolheu a Agatha Rosa vai começar a resgatar poderes espirituais e psíquicos que, inclusive, teve em outras vidas e que estão ainda guardados, né? As sete chaves porque vai chegar o momento de você resgatar isso, né? E o momento é agora. O direcionamento é desse resgate. Por isso que aqui falaram que você precisa do equilíbrio, precisa trazer um estado mais alfa, mais meditativo constantemente para a sua vida, precisa se retirar um pouco de cena daquela roda viva, daquela loucura do dia a dia, tá? Trazer mais paz, né? Você precisa de paz. Você que escolheu a Agatha Rosa, o principal conselho para o seu momento é paz, 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 paz. Tranquilidade, leveza, né? Leveza, introspecção, tá? Introspecção. E essa carta aqui, que é a carta da cegonha, é o que me traz a informação da gestação de algo na sua vida. No caso, é você, tá? Que vai gestar isso. Isso vai ser gestado com base nesses dois pilares aqui que eu falei da carta dos lírios e da lua. A carta da cegonha fala que você vai meio que começar a recriar os seus próximos passos daqui pra frente. É o momento de você recriar, né? Recriar cocriando com o universo, cocriando com a sua intuição, com a sua mediunidade. Né? Você vai inaugurar alguma coisa nova na sua vida e por isso, por isso mesmo que também você precisa de bons argumentos pra você não cair em É, você vai precisar desses argumentos pra você não cair nas inverdades, assim, em algumas mentiras, né? Da realidade. Em algumas ilusões. Isso, é. Você vai precisar dessas certezas, dessas verdades, desses valores pra não cair nas ilusões da realidade. Da realidade que a humanidade criou. Essa realidade, esse sistema, pra você não cair na ilusão do sistema da humanidade. Na verdade, aqui, você vai começar a gestar um projeto que vai muito contra o sistema. Você vai começar a gestar algum tipo de dinâmica de vida pra você e isso inclui questão de carreira mesmo. É a sua vida no total, é a totalidade. Então, inclui sua carreira profissional, sua missão, sua função. Envolve aí o seu aspecto afetivo, familiar, social, né? Isso aqui, assim, pra simplificar pra você, você vai dar à luz, você vai gestar a sua verdadeira missão de vida, a sua verdadeira missão de alma. Você vai começar a receber uns direcionamentos, uns inputs do seu eu superior, né? A sua sabedoria interna. E aí, você vai começar a acoplar, você vai realmente parir, né? A sua verdadeira missão de vida. por isso que é esse movimento inicial que você precisa fazer. Lindo! Tô achando incrível, porque você, você é uma pessoa de ouro, você que escolheu a Ágata Rosa. E pode ser que muitas pessoas não reconheçam o seu valor, né? só que a espiritualidade reconhece, e eu sei que você tá começando a reconhecer também, né? Você tá começando a perceber o seu valor, você tá começando a perceber que o sistema, né? O sistema em que você tá inserido, a dinâmica em que você tá inserido ou inserida não é pra você. Por isso que precisa dessa introspecção, desse, dessa tranquilidade, desse equilíbrio que eu acho que é uma coisa que você sequer se deu a chance de viver no passado. Quem escolheu a Ágata Rosa vive há muitos e muitos anos uma verdadeira roda viva, sem ter tempo assim pra respirar, sem ter tempo pra cuidar de si mesmo, né? Então é... A espiritualidade tá falando assim, chega, vamos trazer aí pra tua vida a sua verdadeira missão, chega de gastar tempo, energia, saúde física, mental e espiritual com alguma coisa que só te traz desgaste, né? Só te traz frustração. Então a espiritualidade quer ajudar você a dar à luz aí a sua verdadeira missão de vida, felicidade genuína. Essa carta fala muito de felicidade genuína, e não é aquela felicidade efêmera, aquela alegria momentânea de, sei lá, ir tomar uma cervejinha no fim de semana, entende? É um estado constante de felicidade, de alegria, e não é euforia, também não confunda com euforia, mas sim aquela plenitude pela vida, gratidão pela vida, tá? Não tem nada de errado, tá? Não tem nada de errado com tomar a cervejinha no fim de semana, você pode continuar tomando, se você gosta, tá? Mas o que eu quero dizer é que vocês que escolheram a gata rosa, pode ser que vocês sempre tiveram esses prazeres mais efêmeros, né? Mais momentâneos, porque a sua vida sempre foi uma roda viva, né? Uma loucura. O que eu tô falando aqui é que os seus mentores e a sua espiritualidade quer trazer você pra um lugar de mais plenitude, constante, tá? Essas duas cartas aqui falam de constância na sua vida. Então, essa carta é a carta da fluidez, da prosperidade, da abundância, é você entrando num fluxo junto do universo, da fonte criadora, você correspondendo ao movimento natural da sua vida, ao movimento natural da espiritualidade do cosmos, tá? Isso aqui também fala que recursos surgirão no seu caminho, os recursos necessários pra você manifestar a sua verdadeira missão de vida, a missão que o seu eu superior sabe que você tem, chegarão no teu caminho, tá? O seu destino ele tá pra passar por uma grande renovação, transformação aqui. O destino, na verdade, que você acreditava que era seu, porque aquilo que você acreditava que era seu pode não ser, entende? E essa carta aqui, que é a carta do navio, é a carta do progresso, é a carta do avanço, tá? Então, aqui tá sendo estimulado em você, sim, se movimentar, agir, mas é agir com bastante serenidade, sem aquela coisa ansiosa, né? Com bastante serenidade, consciência, intuição, maturidade, tá certo? Porque você pode ter certeza que você vai progredir muito daqui pra frente. Então, os próximos três, aqui saíram muitos três, né? Os próximos três meses da sua vida serão meses em que você vai estar avançando, você vai estar indo rumo a algo que é diretamente ligado à sua missão de vida. Você vai estar totalmente focado, compenetrado, canalizando energia pra sua verdadeira missão. E você vai ser uma pessoa muito bem sucedida. Essas duas cartas juntas aqui falam de um sucesso, só que é um sucesso, tá, pessoal? Um pouco mais lento, não é aquela coisa que talvez você estava buscando que tinha que ser pra ontem, né? Um sucesso pra ontem, um sucesso pra ontem, chegar no topo da montanha pra ontem, eu quero, eu quero, eu quero. Você vai sim conquistar, você vai sim ser uma pessoa cada vez mais bem sucedida daqui pra frente, só que é aos poucos, tá? Etapa por etapa, com calma, com serenidade, tá bom? Então, era isso que eu tinha pra quem escolheu a Agatha Rosa, eu espero que vocês tenham gostado, desejo a todos tudo de bom, muito amor, muita luz nos caminhos de vocês, até o próximo vídeo, beijos da bruxinha e op tchau! e aí,